São Tomás de Aquino, porque ele não trata o seu, o adversário dele, ou a pessoa que tem uma argumentação contrária dele, como o que a gente até colocou na aula passada, que até é conhecido, que geralmente as pessoas até usam com algum costume, como o argumento do espantalho. O que é o argumento do espantalho? É um argumento em que você utiliza não a própria argumentação do adversário, que tem uma série de riquezas e complexidades, mas você utiliza, digamos assim, uma espécie de um boneco, um espantalho, que é como se fosse uma caricatura da opinião do adversário, porque é muito mais fácil você atacar retoricamente uma caricatura, argumentos fracos, do que você atacar os argumentos de uma pessoa que tem argumentos mais consolidados. Numa questão disputada, em geral, os argumentos do adversário são tratados com seriedade, são considerados, de fato, os argumentos do adversário, a ponto que depois ele refuta. Mas só você ter essa abertura de exposição, com certa, inclusive, coragem, para você se abrir a mostrar o argumento dos seus adversários, mostrar o quanto o seu argumento pode ser atacado por esse lado, ainda que não absolutamente, porque existe uma refutação a esses argumentos, mostra também certa coragem, certa exposição, nesse ponto de vista, inclusive, do ponto de vista da argumentação, fica uma argumentação mais rica, porque, de alguma maneira, você acaba envolvendo a argumentação do seu adversário, porque, de alguma maneira, você traz a argumentação para o seu adversário como se você estivesse, de alguma maneira, superando o que o seu adversário diz. Considerando adversário aquele que está contra a sua posição, contra a sua tese.